A Polícia Rodoviária Federal e o Ministério do Trabalho e Previdência realizaram uma operação em carvoarias na região do Vale do Jequitinhonha. A ação teve como foco o combate ao trabalho escravo e você vai falar sobre isso, Vivian. É isso mesmo, viu, Nico? Seis carvoarias foram fiscalizadas, tá? Além de outras propriedades rurais, foram fiscalizadas também. Dezenas de trabalhadores realizavam atividades locais, né? Diversas irregularidades foram constatadas, como, por exemplo, alojamentos que não tinham banheiros, ausência de água potável para esses trabalhadores, falta de equipamentos de proteção individual fornecidos pelos empregadores e empregados que trabalhavam sem carteira de trabalho assinada. Os empregadores foram identificados, todos eles, Nico, se comprometeram a se adequarem à legislação trabalhista nos prazos estipulados pelos auditores. Viu? Volto com você no estúdio. Crime federal, né? Por isso aí a gente tá vendo aí a intervenção da Polícia Rodoviária Federal, às vezes a Polícia Federal também, e a atuação do Ministério do Trabalho, né? Que coisa, né, gente? Século XXI, falando de trabalho escravo. Mas é comum essas carvoarias? Comum isso. O pessoal é que pega os trabalhadores de região mais forte para levar para fazer panha de café, panha de cana, né? Para essas usinas de etanol e por aí vai, né? Que tristeza, né, gente? Que tristeza.